A habitação social e construções desordenadas na cidade da praia prenderam a atenção do mandatário do PSD por Santiago do Sul. José Rui Alen apelidou a situação urbanística da cidade da praia de degradante que demonstra a desorganização da própria sociedade capordiana. José Rui Alen, mandatário do Partido Social Democrata para Santiago do Sul, afastou-se um pouco da sede do partido no platô para nos mostrar a situação da habitação social e do plano urbanístico na cidade da praia. Este candidato a deputado olhou para as encostas e concluiu estarmos perante um plano degradante que demonstra a desorganização da sociedade capordiana e de um trabalho mal feito por parte das nossas autoridades. O nosso ali perante um plano degradante em que demonstra toda a desorganização da nossa sociedade, aquele reflexo de toda a desorganização que tem na nossa sociedade. Alguém que está lá de riba no poder, está a fingir, mas sabe, trabalha, mas que sabe. Como é que eles são, é resultado daquele má trabalho. A habitação é o que é? A família tem direito a casa, casa com dignidade. Um salário digno para permitir que as famílias possam construir casas com dignas. Além, falou igualmente do projeto Casa para Todos do anterior governo. A casa para todos também foi um grande erro. É que era casa para todos, é casa para todos os amigos do partido. Então depende de cartão partidário. Para uma casa para todos, qualquer família que catabou para que esse prédio, que as casas que as fazem, deviam receber um cheque, que é para bem num apartamento, para arrendar apartamento também. Para uma mora que as crianças da Casa para Todos têm coisa barata, que as outras cidadãos também são filhos de Deus, é filhos de nação. E não importa se eles eram de partido A ou B ou C. Eles têm direito, eles tinham. Tinha que ser, se casa era para todos, enquanto que a construir casa para todos, estará um cheque. Um cheque para as famílias sem rendimento, para que possam viver condignamente, defende o mandatário do PSD.